No vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da décima caixa surpresa da nerd ao cubo com produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. E eu nem acredito que já foram 10 edições e eu tenho certeza que vamos ter mais uma experiência fantástica ao abrir esse cubo precioso. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Chegou aqui em bolsão a décima caixa da nerd ao cubo, mais uma edição que eu estava ansioso para chegar e conferir os itens maravilhosos. E é claro também porque são produtos oficiais e de qualidade da melhor franquia de fantasia do mundo. Só lembrando que o tema dessa décima edição é Gollum. Eu acredito que todo mundo já sabe como funciona a assinatura da nerd ao cubo, mas se é a primeira vez que você está vendo um unboxing dessa coleção, resumidamente você receberá em sua casa uma caixa bimestralmente com itens oficiais de O Senhor dos Anéis. São produtos para vestir no dia a dia, colecionar ou decorar as nossas casas. E assim, as assinaturas são limitadas e exclusivas. Não tem como adquirir as edições anteriores, por isso tem que assinar o quanto antes para começar a receber a partir da próxima edição. Se você ainda tem alguma dúvida, você vai sacar como que funciona durante esse unboxing. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Vamos abrir mais um cubo que chegou aqui em bolsão, galera. Vamos lá. Bem simples. Abrir aqui. Só abrir de cabeça para baixo. Então deixa eu virar da forma correta para a gente não ter problema. Que caixa maravilhosa. Vamos lá. Beleza. De cara aqui já tem a revista spoiler, né? Seu guia geek mensal spoiler. Como vocês já sabem, eu deixo para o finalzinho aqui. Como já fala, tem spoiler, né? E já de cara, já vamos pegar esse item de cara aqui. Parece uma necessaire, né? Vamos ver se é isso mesmo. Olha só. O Gollum aqui tem algumas frases dele. Acredito que sejam frases dele, tá? Não li ainda. Desse lado tem Baradur. Torre sombria. E aqui o Monte da Perdição. Bonito. Aqui o logo do The Lord of the Rings. As inscrições em volta. E essa cor laranja. Que legal. Tem uma etiqueta aqui, né? Com a licença. Sempre gosto de mostrar aqui, ó. NLPS 24. Pra você levar uma necessaire estilosa. Tudo que é lugar aí, hein? Vamos usar outro item. Vamos usar camiseta aqui. Camiseta, o Senhor dos Anéis. Gollum. Vamos lá. Olha que tem uma gola cor diferente. É gola interna, né? Costura interna. Nossa! Que bacana! Muito legal um anel aqui. Eu lembro que eu tinha feito uma vez com um patch, né? Aquele estilo patch, que é em alto relevo, né? Com um anel. Ficou bem legal. Eu gosto muito dessa ideia. Com camiseta preta e um anel dourado aqui, ó. Fica muito estiloso a parte da frente. Bem sutil pra utilizar. E veio com estampa atrás, entendeu? Você achou aí que eles quiseram economizar, né? Na estampa? Não. É a estampa gigante aqui atrás do Gollum. Vou abrir mais aqui. Olha só. Então, tem um nome Gollum aqui. Vocês podem ver que tem a silhueta dele aqui. Um anel bem estiloso mesmo. As inscrições. Um fogo atrás. Que legal, né? Ficou muito bonito mesmo. Curtei demais essa camiseta. Então, bem sutil aqui na frente. E atrás a estampa aqui. Que legal. Sempre impressionando aí o pessoal da Nerd ao Cubo com a criatividade, né? Muito bom mesmo. Vou colocar aqui de lado. Já já eu vou juntar tudo aqui. Vamos primeiro esse daqui. Parece um chaveiro, né? Se eu consigo abrir. Olha que legal. Tá aqui. Beleza. Vamos dar uma olhada de perto. Muito bom mesmo, galera. Tem aqui. É como se fosse um anel, né? Mas tá todo aqui prateado. As inscrições em volta. E é um chaveiro de algum tipo de metal. Bem estiloso também. Curtei demais. Mas um chaveiro precioso aí. Por último aqui. A miniatura, né? Do Gollum. Bem legal essa imagem aqui. Olha. Alta qualidade. Vamos ver essa miniatura. Ah, ele tá meio de lado. Você olhando pro lado, ó. Na verdade é um busto, né? Busto miniatura aqui. E aí você vai ter o Sméagol, o Gollum. Aí na sua estante. Embaixo os detalhes. Então mais um aí pra coleção. Nós já temos aí o Gandalf. Já temos o Legolas. E agora o Gollum. Vamos ver a revista Spoiler, né? Que também é um grande item. Os dez maiores vilões da Mulher Maravilha. Esse box aqui não chegou pra mim. Eu sou louco pra pegar esse box aqui, ó. Do Harry Potter. Tem que essa caixa branca aqui. Maravilhosa. Coisa linda mesmo. Coisa fina. Tem aqui mais alguns clientes e influenciadores, né? Olha que bacana. Dez maiores vilões da Mulher Maravilha. Tem aqui o Ares. A gente teve o primeiro filme, né? Mulher Maravilha foi esse vilão aqui. Mulher Leopardo. Nossa, são vários mesmo. Bastante coisa. O FAC da Nerd é o Cubo. E aqui é um pôster exclusivo do Attack on Titan. Ah, que legal aqui, galera. O nome que eu conhecia antes de se popularizar no Brasil, né? Parei de acompanhar, mas eu assisti umas duas ou três temporadas. E eu conhecia por esse nome aqui, ó. Shingeki no Kyojin. Nem sei se pronuncia assim. Mas é porque chegava aqui no Brasil ainda em japonês com as legendas em português, né? Senão eu não consigo entender nada, obviamente, né? E aqui tem o Gollum. Tem um texto do Gollum aqui. O herói inesperado de O Senhor dos Anéis. Tem o Nerd Indica. E aqui tem um spoiler, né? Olha, era o Cubo. Cubo padrão aqui. E veio até um copo. Acho que aqui parece ser a Terra-média. Isso mesmo. Mapa da Terra-média esse copo aqui, ó. Estilo Starbucks. Mas com um mapa que da hora. Veio no Cubo padrão, hein? E esse daqui é o nosso querido Cubo. Ficou bem legal. E vai ter agora do Dungeons & Dragons. Edição limitada, hein? Corre aí, galera. Mais uma edição impressionante, meus preciosos amigos. Os produtos estão lindos e com material de qualidade. E mais uma vez, tivemos quatro itens fantásticos nessa edição. E a coleção está enorme. Como a maioria já sabe, a Nerd ao Cubo é parceira oficial do canal Bolseiro. Então, se você assinar pelo link do Bolseiro, dá uma moral para o canal. E também você pode garantir R$30,00 de desconto no primeiro Cubo com o cupom O Bolseiro. Quem não assinou ainda, não perca as próximas edições de O Senhor dos Anéis ao Cubo. Eu já deixei um link na descrição para você assinar o clube e começar a receber a partir da 11ª edição. E para quem chegou até aqui, o tema da próxima edição será Isengard. Mas para receber essa edição de Isengard, tem que assinar até 31 de maio. E é claro que teremos itens surpreendentes. Não se esqueça de usar o cupom O Bolseiro. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E eu gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.